Bom, Adriano, são dez anos já da morte da bachada, da chacina na bachada, que mudou de lado na casa alguma coisa, foram pedras políticas para melhorar e para diminuir essa onda de violência aqui na bachada, ou até hoje nada foi feito, de forma tão velha. Nos primeiros anos após a prisão da chacina, o ato, a brutalidade, a estrutura de violência que tinha na bachada desde a década de 40, que teve seu perito mais forte na década de 70, 80, com a repressão, que mudou nesse maior chacinho do Estado do Rio de Janeiro, houve outras iniciativas porque a violência aqui era muito estatal, então você teve uma redução no número de homicídios até mais ou menos 2007, 2008. Então, de alguma forma, esse episódio contribuiu. Entretanto, de 2009, 2010 para cá, o que nós temos observado é o aumento considerado no número de homicídios na bachada feminense. O que se atribuiu a esse aumento, talvez, à criação das UPEs na capital e à migração para cá? Hoje, nós temos números praticamente iguais a 2005, passaram-se 10 anos, e os números são os mesmos. Agora, o que mudou foi o perfil da floresta. Quando a passada de polícia, a gente passou a ser a criação da cidade no Rio de Janeiro, não houve nenhuma ação sistêmica de segurança pública, de vez em quando foi baixada. A consequência disso, o que ligou para cá, e a gente sempre fala, são as pessoas, são os negócios, são as relações. O que veio para cá foi mais logo, foi mais árduo. E isso traz também para a situação do território controlado, toda a parte refasta de uma contratação. O aumento do roubo de homicídios, de perigos, de assaltos. Então, isso acabou provocando uma outra forma, uma rearranjo da violência na bachada feminense. Então, nós temos os núcleos índices iguais a 2005, então a transferência é diferente. Naquele período, era muito mais interpretada com a gente do Estado, e hoje a gente tem muito mais consequência do que o torno territorial com a Nato da França. Do ponto de vista do aspecto da segurança pública, a bachada industrial, o bachada da Nato da República? Sim, a gente não vê, apesar de promessas de novos batalhões, não basta entrar na plataforma da Capa. Não há ainda um pensar de política pública que envolva principalmente os municípios o processo de prevenção da violência. Não adianta você colocar um policial na rua, tem que olhar muito grande, são 4 mil habitantes, 13 municípios, não há como você ostentar um policiamento como você é a última hora do Rio de Janeiro. A gente tem um índice daqui de um policial para quase 3 mil habitantes, enquanto o Nacional Sul você tem um para 250, 300. Então não há como você simplesmente só colocar a polícia. É necessário sim, mas é preciso pensar políticas de prevenção da violência para a bachada feminense. O Estado tem que pensar isso paralelo. Para o policiamento, o que é necessário, é relevante, mas também por pensar somente o passeio entre o município que é necessário de prevenção da violência. Adriano, qual é essa passeata que vai ocorrer hoje na cidade? O que vocês querem com isso é não deixar esquecer que houve-se a maior chacina do Estado aqui na cidade. O que você acha que você quer lembrar essas vítimas que acabaram sendo vítimas de um ato patrocal? Sim, a gente há 10 anos, a gente caminha junto com os familiares. E a principal função nossa, enquanto pessoa, quando a gente tem uma função que é de um grupo aqui da bachada, é acolher essas pessoas, é deixar esses familiares só juntos. Eu acho que o principal é isso. O carinho com essas pessoas, honrar a memória de quem mudou a vida, mas também constantemente alertar para que árbitros violentos como esse não se reivindiquem com as coisas que a gente tem. Essa é a bandeira, então. É alertar, é provocar as autoridades, os governos, para que situações como essa, que eu acho que há 10 anos, na chacina da bachada, não atoram novamente? Sim, todos os anos, a gente se movimenta. A toda caminhada que a gente faz, de alguma forma, a gente acaba trazendo não só esse assunto, como a situação atual da segurança contra o direito de escala da bachada. E essa situação não é das melhores da crítica? Lamentavelmente, nós temos observado, e afirmo nos últimos anos, um agravamento disso. Nós temos cada vez mais a violência que é difícil. Antigamente, o Instituto Chacíca, ela era direcionada por algumas regiões e algumas pessoas. Agora, não, agora ela está toda. Você passa hoje no meio do conflito. Como era a cidade de Rio de Janeiro, um pouco antes discutiu a situação. Então, você está resolvendo diminuir os índices de violência na cidade de Rio de Janeiro, se você não está citando, a cidade de Rio de Janeiro hoje tem um índice de 19 emissílios para 100 mil habitantes. A bachada teve, em 2013, um índice de 52 emissílios para 100 mil habitantes, agora tem 59. Enquanto que a Organização Mundial de Saúde coloca que acima de 10 habitantes dos 100 mil já é uma situação de violência edêmica. Então, isso é extremamente preocupante. O que a gente faz paralelo a esse carinho que são liberais é tentar trazer para a sociedade essa discussão, olha, temos ainda os problemas. Como é que a gente resolve isso? Ok, beleza. Obrigado.